oi meu povo tudo bem com vocês espero que sim espero que esteja aí todo mundo na paz iniciando mais um vídeo aqui setios à venda vocês já estão vendo aí atrás de mim né né marido é bom dia meu povo boa tarde boa noite então vocês aí espero que esteja bem filé da Bahia esse viu gente 12 hectares de terra 12 hectares de terra cacauzinho aí produtivo vou virar aqui já vou começar a falar para vocês quando ficar aqui mostrando a cara o tempo todo vamos lá o teu objetivo para o vídeo ficar aqui tem aqui pessoal eu vou mostrar para vocês nessa área aqui eu vou mostrar aqui para vocês vão entrar aqui ó essa é a porteira mas a essa rua aqui já tinha aqui vai dar lá no rio né tem um rio aqui a gente vai lá mostrar ó cacauzinho aí produtivo tem cacau no pé tem um pedaço de cacau aqui ele falou que tem mais uns 500 pés de cacau aqui para baixo depois da casa a gente vai lá mostrar também 12 hectares de terra 12 hectares aí produtivo aí cacau rio represa vamos lá gente bom dia vamos olhar a área aqui ilhéus na roça produtiva vamos lá pessoal conhecer essa área que maravilhoso tem o pomar tem as casinhas ali essa área aqui tem um pedaço aqui né tem um pedaço aqui ó pessoal tem uma grota aqui embaixo que o o rumo dessa aqui de 12 hectares fica aqui tá aí as juntando com as três hectares vai até aquele milharal lá tem um milharal lá ó juntando as três hectares forma 15 lá tem uma casa maravilhosa né vocês viram aí cacau depois a gente vai uma outra parte para vocês mas essa vai até ali embaixo tem um pasto aqui embaixo também tem uma área de pasto e umas 400 pés de cacau aí por fundo ainda ser mangostão né eita pezão de mangostão um bonito aqui ó tá aqui o meu chega aí é aquele amarelo amarelo né o saco meu amarelo massa gosta de ficar muito preocupada a gente esquece mangostão aí vamos lá fumar aqui essa área ó vamos que vamos tem um monte de casinha aqui gente uma casa barcaça só a primeira que eu vou mostrar aqui para vocês a casa barcaça que é uma estrutura ó não dá não ó isso aqui é uma estrutura de uma casa casa barcaça ela abre para lá ó ó ficou aberto aqui vamos entrar para ver tá precisando arrumar porque não mora ninguém o proprietário mora em outra casa aqui na frente tem umas três hectare que tem aqui e também está à venda ó agora que os morcegos tem até uma caminha já pronta ali no quarto uma salinha bem comprida sala cozinha aqui é outro quarto tá claro assim gente ó porque tem uma abertura aqui em cima ó entre a uma barcaça e uma barcaça e outra outra parte aqui tá ó nós temos três quartos chão batido e aqui banheiro tem um cego morando aí eu tô com medo o banheiro tem uma lajezinha ó tá vendo pronto vamos lá para outra casa vou virar aqui ó aqui ó ó aqui é sala cozinha né precisando de precisando arrumar na verdade para ter passar para dentro mas já tem uma casa aí prontinha tá gente ali ó outra casinha estrutura de uma casinha né gente e aqui tem outra aqui ó depois eu subi aqui na barcaça vou mostrar a imagem daqui de cima para vocês aqui é outra casinha estava morando uma pessoa mas não tá morando mais tá ó tá morando é morcego aí tem cozinha tem banheiro aqui vou mostrar lá por trás para vocês porque eu tô com medo do morcego sego ao banheiro aqui a estruturazinha vou mostrar por trás tem um fogãozinho de lenha ó que áreazinha gostosa pé de manga pé de goiaba ó pé de engalho isso aqui é um pé de engalho vamos lá o pézinho de engalho que tem duas molinhas que moram aqui não sei se fica no pacote tá ó vim por cá por causa do morcego mas tem um ó fogãozinho de lenha aqui já prontinho ó ó lá banheiro aqui a cozinha tem pia a de lá não tem né a outra maior casa maior casa barcaça essa aqui já é do lado da casa vamos lá que eu vou subir aqui pessoal ó aqui embaixo tem uma represa tá estourada precisa arrumar não vou nem lá mostrar e tem uma nascente os quatrocentos pés de cacau aqui para baixo que vai dar emendar chega lá no rio aqui nessa direção pé de cupuaçu pé de jaca tem bastante e essa área aqui meu povo ele chegou daqui mostrou o pé de jaca ali ó aí ela vai aqui assim ó dá uma volta aqui ó pra cá vai dar no cacau uns quatrocentos pés de cacau aí para baixo tem a nascente que tira água para casa aqui tá o fio ó esse fio é da bomba da nascente a gente acompanhar aqui ela vai bater lá nascente boa também água boa chega até a casa tá bom a gente andou demais foi até o rio e gente perdão aí viu que a gente está adoecido a gente tá podendo nem ficar andando muito mas a gente tá fazendo esforço isso aqui para mostrar para vocês e aí eu já tô sem fôlego cada andada lá até o riacho ó que área gostosa aí da casa maravilha meu povo já mostrei a casa para vocês vou dar uma subidinha ali ó ó o homem tá ali batendo um papo e aqui tá a casa barcaça barcaça ela anda para lá e subir ali a estrutura de casa tem viu só reformar ó e só mostra barcaça aqui por cima você estava dando para ver aí ó ó ó lá pronto bora ver ó que vista bonita a abertura da casa ó tem que fechar tá vendo a área por isso que entra aquela claridade toda dentro de casa lá ó pronto aquela área lá do cacau lá ó ó ó e aí ela desce aqui até o riacho que é a divisa aí aqui tem umas 400 pés de cacau aí podendo chegar aí pessoal a um 120 arroba de cacau e aí eu vou dar um 360 aqui vocês ver aqui é um pasto zinho ó uma área de pasto eles estão ali ó tem uma área de pasto aí meu drone aí ó vocês acharam aí meu drone desse jeito meu povo prontinho então pessoal totalizando os 15 hectares essa área aí ó 3 hectares desse lado de lá ó tem uma parte aqui que faz parte dos 12 e mais em cima subindo fica a parte dos 13 do 15 totalizando 15 hectares esses 15 hectares aí pessoal junto a casa outra casa é top né vocês viram aí aí você quiser pagar aí os 15 hectares vai ficar aí no valor de 450 mil as 15 hectares olha pessoal tem um morador aqui ó mas tá meio cismado tem dois outro lá eu vou lá eu vou lá eu vou lá vem 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 vai fazer amizade é? vem 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 já murchou Márcio ó até ele virar a bunda você corre manso ah ficou tranquilo um animal conhece o outro rapaz ele vem atrás é claro que é o cheiro é o cheiro da minha vaquinha é manso é manso não pode ficar muito eu só entrei aqui pra dar uma mostrada aqui pra vocês nesse cacauzinho aqui no início casa tá ali ó aí esse outro lado aqui tem estradinha que vai até o rio esse lado aqui pessoal ó esse cacauzinho no pé ele tá falando que esse ano tá meio fraco o cacau mas tá adubando né ele tá dando uma adubada aqui do jeito que ele pode né e tá sozinho cuidando aí fica meio complicado ó mas tem pé aqui bem carregadinho pessoal pessoal pra chegar aqui na base de uns 22, 23 km da cidade tá bom 22, 23 km da cidade pra chegar até aqui tá outra coisa pessoal que eu vou andando aqui por dentro mostrando pra vocês o cacau ó outra coisa que eu vou esclarecer aqui ó esse pé bem carregadinho é sobre as pessoas que ficam questionando que a gente não tá botando a localização exata tá pessoal vou falar só uma coisa aqui sul zona sul de Ilhéus sentido Rio de Engenho só que eu não vou dar a localização por quê porque infelizmente meu povo tem pessoas daqui da região principalmente tá gente daqui da região que fica meio desconfiado do valor que a gente bota pessoal deixa uma coisa bem clara aqui o valor que a gente coloca é o valor passado do cliente inclusive a gente chega quando a gente vai filmar a gente questiona né aquela coisa você quer botar pra vender ou quer botar pra deixar aí tá pessoal então a gente até consegue abaixar o valor que o cliente tá pedindo inclusive essa aqui tá a gente conseguiu baixar o valor dela pra poder postar o vídeo tá aí tem gente que pega o carrinho daqui da cidade vem bater aqui na na roça atrás do dono porque duvida do que a gente posta achar que a gente botou um valor exorbitante em cima isso aí fere a gente porque a gente gasta combustível a gente gasta o carro a gente né passa um perrengue danado doente vem filmar cheguei aqui na na cerca pessoal ó a divisa da frente tá ali tá a rua vou sair por aqui o cachorro vai até me acompanhar olha que pedido é isso aí que eu queria deixar pra vocês pessoal tá a gente não bota valores em cima a gente chega na propriedade a gente tenta baixar o valor pra vocês comprarem pra ajudar vocês a comprar o sítio dos seus sonhos tá bom é isso aí que eu queria passar Deus abençoe e tô pedindo pra vocês confiar 100% em mim não só tô aqui questionando uma coisa que vem acontecendo tô saindo aqui já ó do lado de lá é 3 hectares que tá vendendo também 200 mil tá bom vai estar os dois vídeos aí tá pedindo 200 que é uma casa top vamos lá enganchei o cabelo então é isso tá infelizmente tem pessoas que não dá valor nosso trabalho mas a gente já até não é pra acostumar com uma coisa dessa né pessoa pegar o telefone vim fazer a gente vim mostrar e depois pegar o telefone e vim atrás do dono não é coisa pra gente se acostumar né porque é desleal o nosso trabalho né mas é assim mesmo Deus abençoe a vida de cada um de vocês são coisas da vida e a gente se adapta é isso aí meu povo o acesso aqui dá até o rio vai carro passa carro aqui ó ó estradinha aí passa o carrinho aqui viu moto carro essa aqui vai até o riozinho lá a gente vai lá mostrar pra vocês dois lados aqui faz parte da é esse lado aqui e esse lado aqui que tá as casinhas tudo separadinho não tem no riozinho pessoal chegamos aqui ó no riozinho que divide a propriedade ó riozinho bacana aí se a pessoa quiser abrir mais pra dentro mas aqui pessoal ó é a divisa tá bom agulha boa agulha boa olha aí nós viemos por aqui pela estradinha pessoal porque pra mostrar mas pra gente não vim por dentro do cacau mas isso aqui é tudo cacau ó eu não vim filmando a estrada deu uma chuvinha e tá bem derrapando mas é uma estradinha que passa carro passa tudo mas vocês podem ver aí tá bem escorregadia aí nós viemos lá de cima isso aqui essa área cacau de lá da casa e acho que dá uns nós andamos aí uns 15 minutos eu acho aqui viu perdi até a noção quem vem conversando né mas é tudo cacau aqui dentro ó essa parte aqui cacau e essa parte aqui também vai até a casa lá explicado a areazinha boa aí no cacau e produzindo aí por volta de 120 arroba falou que já pegou uns 200 arroba aí mas tá precisando de um cuidado aí tá pessoal de uma adubação de um cuidado e aqui onde eles estão lá ó lá não faz mais parte aí tem outro rio aí pra cima mas não faz parte da propriedade tá é um rio maior riozinho da propriedade é esse aqui ó ele vai assim ó aí corta aí por trás do cacau aí o cacau fica pra cima entendido meu povo vamos que vamos olha lá meu povo a estradinha lá ó tomando daqui de cima lá divisa lá onde tá aquele limpo pra lá já é outra propriedade as minhas aqui como é que faz como é que faz? mas é que eu chego lá ó esse ano tá chato de cacau mesmo mas é que tá doido mesmo aqui ó mesmo que adubar não tá doido mesmo é agora aqui se adubasse mas esse ano tá chato quer chupar um cacau marido? dá um cacauzinho uma boa ó olha ali ali amarelinho ó vai jogar no barco coço olha gente cacauzinho maduro ali tá começando agora né florada lá de cima tá mais produtivo lá de cima tá mais produtivo esse aqui ele tá ó cacauzinho do Devez ele não tá na safra ainda né colheu aí tá esperando a outra safra vir ó safra já aqui ó aqui ó aqui ó deixa eu tirar um óculos pra ficar vendo melhor que eu tô velho velho e cego e de óculos na sombra não tô muito bem não saca azedinho vem você também ó delícia já engoliu né menino tá caro tá caro quanto é que tá roubando marido? do cacau hoje? que baixou não foi um pouquinho? rapaz tá uns 600, 700? mais ou menos nem sei vou perguntar até o rapaz ali né que tá lidando com cacau todo dia olha pessoal ó aqui é uma parte lá em cima tem mais aí aqui pessoal ó que eu tava falando vai dar no riozinho aqui ó o riozinho da divisa né passa aqui embaixo a gente já subiu um tanto ali a esse passo aqui embaixo o riozinho da divisa essa área aí ó o Mário tá aqui chupando cacau tô mais engolindo que chupando não posso chupar cacau velho dá prejuízo na roça nada de sair né eu tenho medo de travar vamos que vamos meu povo o Mário tá doente mas tá chupando cacauzinho ainda ó talvez eu fico forte ah será que nunca mais chupando o peito? tô fraco? verdade nunca mais chupando o melzinho de cacau olha ó deixou um caixinho de banana ali vou lá se eu tiver colado é meu também arrancando eita rio lá ó olha só que coisa linda só que eu vou levar mais é só a minha vai carregar a ladeira acima e eu desfruto sociedade na compra da roça né olha lá o Ju cortando ela e eu vou levar que coisa linda ó tá bonito hein cacho bonito lá em casa o solzinho eu como o mês todo aqui ó oxe má pai dura isso tudo ainda bora subir a ladeira aqui gente vocês querem aprender como carrega um cacho de banana sem botar nada na camisinha bonitinha ela bate um bocado de folha nas costas aí ó ó e a moda não penetra aí nas costas aí e vambora aprenda viu aprenda comigo a gente ia pedindo cacau mas ele tava com a banana nas costas a gente voltou pra rua então meu povo ó qual o valor qual o valor Giane dessa propriedade pronto pessoal ó doze hectare pra vender o rapaz tá vendendo pra ir embora tá pessoal pra ir embora daqui de Leus tá indo pra mais perto da mãe né dos parentes da mãe então esse é o preço pra vender tá meu povo duzentos e cinquenta mil essas doze hectare tá vocês viram aí tem duas casinhas ali dá pra morar barcaça cacau bom produtivo tá então meu povo duzentos e cinquenta mil reais tá entra em contato aí com a gente número aqui eu tô começando a botar aqui ó escrito aqui pra ficar pra facilitar a comunicação tá meu povo manda zap porque às vezes meu telefone tá horrível pra atender eu uso um telefone pra filmar carregado e eu tenho outro telefone pra atender gente é por isso fica ruim às vezes a ligação tá porque o outro tá cheio vocês mandam muita mensagem aí pra mim tá bom aí e esse aqui que eu uso pra filmar também tá cheio por isso que eu separei não tava dando conta eu preciso de outro celular pra filmar só pra deixar só pra filmar pra dar conta tá meu povo Deus abençoe a vida de cada um de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo grande abraço aí a todos tchau meu povo tchau tchau